Não vim até aqui pra desistir Agora Entendo você Se você quiser Ir embora Não vai ser a primeira vez Nas últimas 24 horas Mas eu não vim Até aqui Pra desistir Agora Minhas raízes Estão no ar Minha casa é qualquer lugar Se depender de mim Eu vou até o fim Voando sem instrumentos Ao sabor do vento Se depender de mim Eu vou até o fim Até o fim Não vim até aqui Pra desistir Agora Entendo você Se você quiser Ir Embora Não vai ser a primeira vez Em menos de 24 horas A ilha não se curva A noite adentro Vida Toda vida O dia inteiro Não seria Exagero Se depender de mim Eu vou até o fim Cada célula Todo um fio de cabelo Falando assim parece Exagero Mas se depender de mim Eu vou até o fim Até o fim Até o fim Não vim até aqui Pra desistir Agora Eu não vim até aqui Pra desistir Então E aí E aí O que ANDER A E aí E aí E aí Se inscreva no canal.